As coisas estão acontecendo, nós está jogando bem, velho. Aqui, se jogar assim, é só esperar, tá ligado? O resultado vem, velho. Vai vir agora. Vai vir agora, velho. Jogando assim, o resultado vem, velho. Perfeito, velho. O mais difícil a gente já tem que é a bala pra trocar, pô. Follen! Nossa, tirou tinta. Chegou o Yuri, tomou a flecha. Toma. Olha o carcerato, um amigo do Yuri. Chegou o Follen, a C4 tá no chão. Aqui é pro 3x0, rapaziada. Aqui é pro 3x0, 5x3. Ó, pulinho roubado. Follen! O quê? Tá tirando o quê? Que isso, velho? Olha pela tela dele, velho. Como é difícil jogar com Follen. Follen! Follen! Que beleza, velho. Me fala, velho. Isso é muito bom, velho. Me fala, quem que é esse garoto? O que é esse garoto? É muito bom!